Ok, pessoal, vamos lá. Sejam muito bem-vindos, então, à nossa unidade de autoestudo número 2. Como eu disse para vocês, agora a gente vai falar sobre legislação, investimentos e desafios culturais. Eu acho que a principal coisa que vocês precisam entender dessa aula é que legislação é tudo. Além de regulamentar os processos e garantir que ninguém tenha nenhum problema no acordo, que todo mundo tenha seus direitos e deveres cumpridos, a legislação também influencia na forma como o ecossistema se desenvolve, na forma como ele cresce. Só para vocês terem uma ideia, durante anos o ecossistema GovTech no Brasil não cresceu, ficou estagnado, pouquíssimas empresas queriam desenvolver serviços para o governo, porque tudo era muitíssimo burocrático. E aí foi só com a mudança da legislação que o nosso cenário do ecossistema cresceu. As startups viram, no desenvolvimento de produtos para o governo, um potencial grande para a rentabilidade deles também. E aí com a diminuição da burocracia, com a facilitação da relação entre governo e startups, tudo começou a andar. E aí qual que é o primeiro passo disso então? Vamos lá. O governo, ele está num período para se tornar cada vez mais digital. Ele tem feito iniciativas para trazer justamente esse perfil de maturidade digital para o Brasil. Como eu disse para vocês na aula anterior, o Banco Mundial, ele classificou o Brasil como o segundo país do mundo em maturidade de governo digital. E aí dentro disso nós temos, por exemplo, a política de dados abertos, a PDA. Ela define regras para publicação de dados governamentais em formatos reutilizáveis. E o objetivo disso é aumentar a transparência e a participação política dos cidadãos. Além de promover o uso racional dos recursos, combater a corrupção e ajudar o governo a priorizar as decisões através da interação com a sociedade. Então, são diversas iniciativas, diversas políticas que têm sendo feitas para que o nosso ecossistema GovTech se fortaleça cada vez mais. E para que o Brasil consiga um governo digital cada vez mais maduro. E isso a gente vai entender nos próximos slides. Vamos lá. Bom, como eu disse para vocês, o governo tem traçado aí uma série de estratégias para tornar o governo digital. A EGD, que é a Estratégia de Governo Digital, ela vem sendo criada desde 2020. Mas foi só em 2022 que foram incorporadas, então, as GovTechs por meio do Decreto 10.996. Lembrando que eles estabelecem que eles querem um aumento da participação das empresas e um aumento em torno de 20% das competições de inovação aberta. E a ideia, então, é trazer inovação, é tornar o governo cada vez mais digital e facilitar a acessibilidade dos cidadãos aos serviços ofertados pelo governo. Ainda há muito caminho a ser percorrido, tá? Então, nada foi finalizado por enquanto. Já temos, sim, evoluções nesse sentido. Muitas, inclusive, a gente vai falar sobre elas daqui a pouquinho. Mas é um passo a passo que ainda precisa ser caminhado. Então, e falando aí nesse passo a passo, nessa caminhada que ainda será longa, né? Um dos primeiros passos é a evolução legislativa. Como eu disse pra vocês, quanto mais burocrático for o processo, quanto mais ele for limitante, né? Quanto mais ele afastar as empresas inovadoras desse processo, mais difícil será essa caminhada. E aí, a evolução da legislação vem acontecendo de forma muito boa. Tanto é que hoje a gente vê o nosso ecossistema como um dos mais fortes do mundo. E por quê? Justamente pela evolução das nossas legislações. O IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ele destaca que, em 2019, foi realizado um volume de recursos gastos com compras públicas em torno de 710 bilhões. Isso significa 9,2% do produto interno bruto. E o que isso quer dizer? Que há muito potencial para que as empresas inovadoras ofereçam serviços, ofereçam soluções e participem dessas licitações. Mas até então, elas não conseguiam participar porque a legislação era muitíssimo burocrática. E aí vocês me perguntam, o que foi que mudou então? Mudou muita coisa e pra melhor, tá? Primeira coisa foi a criação do novo tripé regulatório GovTech do Brasil. O que é esse novo tripé? São três legislações que dão as diretrizes para a relação entre o governo e as startups. E aí, dessa forma, a gente consegue garantir os direitos e deveres de ambos e facilitar o acesso das startups à participação nessas licitações. Então, como eu digo aqui pra vocês, o tripé regulatório GovTech é composto por leis estratégicas que visam fortalecer e regular o ambiente de inovação do setor público e privado. As novas regulamentações, elas criam bases para o fomento de startups e GovTechs. E quais são essas três leis? A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. Vamos lá. Bom, a primeira dessas leis é a Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Ela foi criada em abril de 2021. E os quatro principais pontos são, primeiro, obrigatoriedade de digitalização das licitações. Então, a partir do momento que você deixa as licitações no ambiente digital, você facilita o acesso, todas as pessoas sabem que aquela licitação está vigente e elas vão poder se interar sobre o passo a passo para participarem dessa licitação. O segundo ponto, aumentou o valor da dispensa de licitação. Eu não sei se vocês sabem, mas para alguns produtos no governo, é necessário que se faça uma licitação. Então, toda vez que a gente vai comprar algum produto que é mais caro, a gente precisa fazer três cotações. Dentro dessas três cotações, a gente estabelece um preço médio, abre-se, então, um processo de licitação. Todas as empresas do Brasil podem concorrer de forma igualitária. Elas fazem ofertas. Essas ofertas, então, depois são analisadas pelo órgão governamental que vai adquirir aquele serviço e ele acaba comprando o que melhor se adequa. A contratação direta já é direcionada para serviços um pouco mais baratos e que precisam, talvez, até de urgência, ou então sejam produtos de difícil licitação. São produtos que a gente não consegue licitar com tanta facilidade. Porém, o valor para a dispensa desse serviço de licitação era muito pequeno. E aí, isso dificultava que as startups oferecessem soluções porque elas não conseguiam participar da licitação. Porque, muitas vezes, a startup, por estar ainda em início de existência, ela não tem todas as documentações, todas as exigências que os órgãos possuem. E aí, isso dificultava muito. Talvez o serviço pudesse ser adquirido por dispensa, mas, muitas vezes, as startups não conseguiam oferecer porque o valor da dispensa era muito pequeno. Atualmente, ele foi aumentado para cerca de R$ 59 mil, quase R$ 60 mil. Portanto, as startups podem oferecer, por contratação direta, serviços até esse valor. A terceira coisa é o procedimento de manifestação de interesse, é o PMI, que é o auxiliar das licitações e contratações previsto no artigo 81 da nova lei de licitações. E para que ele serve? Basicamente, para que os agentes privados realizem propostas para o poder público, quanto que o poder público, antes de desenhar o termo de referência de uma futura contratação, inicie um diálogo com o mercado. Vamos entender isso bem direitinho? Quando a gente vai fazer uma licitação, a gente precisa descrever exatamente o que a gente quer contratar. Mas pensem comigo. Se eu estou trabalhando num órgão público e eu tenho um problema, mas eu não tenho a solução para aquele problema, eu preciso de algo inovador, como é que eu vou descrever esse algo inovador numa licitação? Às vezes, gente, é uma ideia nova, disruptiva, uma ideia que ninguém pensou. Se o servidor público está tendo uma demanda que ele não sabe solucionar, como é que ele vai escrever isso numa licitação? Não tem nem lógica, né? Então, essa era uma das coisas que impedia a participação das startups nesse processo, porque elas são empresas que lidam com inovação, não são empresas que desenvolvem mais do mesmo. Portanto, os serviços que eles oferecem não podem ser descritos numa licitação. E aí vem, então, esse PMI, que é o Procedimento de Manifestação de Interesse, que é justamente para que os órgãos públicos possam manifestar o interesse em adquirir um serviço cuja descrição eles ainda não sabem, porque eles precisam de uma solução para aquela demanda. E aí entram as startups oferecendo, então, os seus serviços para a solução dessa demanda. Por fim, a nova lei de licitações também soluciona um dos obstáculos, que é a participação na licitação da modalidade concurso. Por quê? A exigência da cessão dos direitos de propriedade intelectual para a administração pública sempre foi um impedimento. Muitas vezes as startups têm ali ideias que eles gostariam de oferecer para o setor público, mas eles não querem perder totalmente os direitos à propriedade intelectual daquela ideia, porque pode ser algo que gere muito dinheiro para eles. E aí, com essa nova lei de licitações, tornou-se possível que o governo não exija que a empresa cesse os direitos do produto. Então, assim, pode ser que sim, que o órgão peça o direito de propriedade intelectual, mas há a opção de não pedir. Então, se o órgão está ali se vendo numa situação que ninguém quer participar desse processo de criação de soluções, ele pode, então, abrir mão dessa cessão de direitos, adquirir a solução para que ele use, mas não para que ele seja detentor dos direitos. Bom, e aí a gente volta naquela lei de governo digital, que foi o que eu falei para vocês no início, que faz parte da estratégia de governo digital. Essa lei foi criada em agosto de 2021 e ela visa aumentar a eficiência da gestão pública por meio da desburocratização dos serviços públicos. A ideia é simplificar mesmo, é tornar a relação do poder público com a sociedade cada vez mais simples. E aí, trouxe novamente alguns pontos que vale destacar. Primeiro, criação de uma plataforma única de acesso às informações e aos serviços públicos. Para que as pessoas não tenham que ficar caçando em tudo quanto é lugar, cada detalhezinho, cada coisa que eles necessitem. Então, uma plataforma só no qual eles possam encontrar todos os serviços e todas as suas demandas. A segunda coisa é a interoperabilidade de sistemas e a promoção de dados abertos. A ideia é que os sistemas, então, estejam conectados e que esses dados abertos, que a política de dados abertos, forneça modelos para que outros órgãos possam reutilizá-los, possam adaptá-los, para que os cidadãos também possam fazer uso disso. Então, a ideia é agregar, é que todos trabalhem juntos para tornar o processo mais simples e menos burocrático. E aí, visando isso também, nós temos o terceiro tópico, que é o uso do CPF ou CNPJ como informação padrão de acesso dos cidadãos. Porque, eu não sei vocês, tá? Não vou contar a minha idade aqui, não. Mas eu sou da época, quando a pessoa fala eu sou da época, é porque, né? Mas eu sou da época que você tinha que pôr número do PIS, número do PASEP, RG, CPF, título de eleitor... Olha, eu não sei vocês, mas eu não sei de cor nem metade desses números. E aí, a partir da definição de que o CNPJ ou o CPF serão informações padrões para os cidadãos, fica tudo muito mais fácil, muito mais simples, tudo menos burocrático. Por fim, o estímulo à criação de laboratórios de inovação. A ideia é que vários órgãos tenham laboratórios de inovação e que, a partir deles, eles consigam, então, estabelecer parcerias, trazer para próximo deles as startups e desenvolver tecnologias que contribuam aí com esse governo digital, com essa nova proposta de simplificação de todos os processos, de todas as diretrizes do governo. Bom, pessoal, vale destacar que a lei do governo digital, ela veio para consolidar a EGD, a Estratégia de Governo Digital, que é da administração pública. porém, deem uma olhada aqui nessa última linha, eu coloquei que a estratégia do governo digital ainda estava sendo produzida e que ela seria implementada de 2024 a 2027, mas que já estava em construção. No entanto, dia 24 de junho, agora, ela foi lançada, a nossa EGD foi lançada. Eu vou falar para vocês um pouquinho nos próximos slides, mas eu achei importante destacar para vocês que até então, quando eu estava criando a disciplina para vocês, ainda não havia a Estratégia de Governo Digital publicada. E hoje ela já está disponível e a tendência é que até 2027 ela esteja cada vez mais consolidada. Retrato disso é que o governo tem evoluído tanto para esse ambiente digital que na rede gov.br já há 220 municípios que fizeram a adesão, além de acessos de 140 milhões de brasileiros. Pessoal, parem um pouquinho para refletir sobre a complexidade disso, por favor. Nós vivemos em um país desigual, um país que não tem uma distribuição de renda igualitária, um país com difícil acesso à internet, com pouquíssimo letramento digital perante outras nações. E mesmo assim, nós temos 140 milhões de brasileiros cadastrados no rede gov.br. Para mim, isso é uma alegria, é um grande feito. A plataforma já oferece mais de 4 mil serviços digitais e ela veio justamente para facilitar a interação entre os cidadãos e o governo. E mesmo com todo esse cenário que eu descrevi para vocês de dificuldades, etc., as pessoas têm conseguido aderir porque é uma plataforma de fácil acesso, é uma plataforma intuitiva, é uma plataforma que visa desburocratizar. Então, eu vejo muito potencial e não é à toa que o Brasil foi reconhecido pelo Banco Mundial como segunda maturidade em governo digital no mundo. Enfim, vou parar de ostentar o Brasil aqui para falar para vocês mais alguns detalhes. Vamos lá. Bom, pessoal, e aí, seguindo, no nosso tripé, estamos na nossa terceira perninha de legislação, nós temos o Marco Legal das Startups e Empreendedorismo Inovador, M-L-S-E-I. E o que é isso? Pessoal, esse Marco Legal foi criado para contribuir com o avanço do ecossistema de inovação brasileiro e, obviamente, contribui também com o avanço do ecossistema GovTech. E qual foi a primeira coisa que esse Marco Legal trouxe de positivo? Uma definição para um conceito legal de startup. Até então, o conceito de startup não era legalizado, não tinha nada definitivo. E agora, através do Marco Legal, foi estabelecido, então, um conceito que define startup, que é, abre aspas, são enquadradas como startups as organizações empresariais ou societárias nascentes ou em operação recente, cuja atuação caracteriza-se pela inovação aplicada a modelos de negócios ou a produtos ou serviços ofertados. Pessoal, essa definição está na Lei Complementar nº 182, que foi lançada em 1º de junho de 2021. Bom, o segundo tópico também é muitíssimo importante. o Marco Legal das Startups, ele introduziu uma modalidade especial de licitação, que é o Contrato Público de Solução Inovadora, CPSI, que significa o quê? Que agora os governos podem contratar soluções que foram testadas em pitches e hackathons para fornecimento em escala e sem necessidade de realizar uma nova licitação. Olha o quanto isso facilitou a entrada das startups no ecossistema GovTech. Além disso, vale destacar que o Marco Legal abrange todas as esferas da administração pública. Então, vale para município, vale para Estado, vale para a nação como um todo. Enfim, pode abranger, inclusive, pessoa física e jurídica, individualmente ou em consórcio. A ideia é unir todo mundo que é capaz de contribuir para a solução de um desafio público. Por fim, o Marco Legal das startups trouxe o conceito do sandbox regulatório. O que é o sandbox regulatório? Abre aspas novamente. Vou ler para vocês o termo e depois eu explico. É um ambiente regulatório experimental criado com a finalidade de suspender temporariamente a obrigatoriedade de cumprimento de normas exigidas para atuação em determinados setores, permitindo que as empresas possam usufruir de um regime diferenciado para lançar novos produtos e serviços inovadores no mercado com menos burocracia, mais flexibilidade, mas com monitoramento e orientação dos órgãos reguladores. Então, pessoal, o sandbox regulatório nada mais é do que uma facilidade para que as empresas possam oferecer os seus serviços sem toda aquela burocracia, sem todo aquele regime que dificultava a contratação dos serviços. Mas, apesar de ter menos burocracia e mais flexibilidade, não deixou de ter monitoramento e orientação dos órgãos reguladores. Então, é apenas um ambiente mais flexível e que cumpre normas, mas que, naquele momento, libera a empresa dessas normas para que elas possam ao menos oferecer o serviço e para que o órgão público possa verificar se aquele serviço é ou não interessante para a sua contratação. Bom, pessoal, e como vocês sabem, eu trabalho em instituições públicas e eu sempre achei muitíssimo difícil fazer uma licitação. Muitíssimo. Porque você precisa descrever com detalhes o serviço que você demanda, o serviço que você necessita. E, algumas vezes, é algo tão pontual, por exemplo, a aquisição de uma câmera, que você sabe como descrever. Você coloca a marca, o estilo, o modelo e pronto. Agora, muitas vezes, a gente fala sobre problemas que ainda não têm soluções. E é justamente por isso que eu trouxe novamente aqui para vocês o contrato público de solução inovadora. Porque eu acho que esse é um dos grandes diferenciais que surgiram nos últimos anos e que é o que vai facilitar muito a vida, tanto das startups, para que elas possam oferecer os seus serviços, mas principalmente dos servidores públicos. Vou falar aqui novamente, o contrato público de solução inovadora é a permissão para que os gestores dos órgãos públicos não coloquem numa licitação o termo exatamente descrito do que eles precisam, mas que antes eles testem soluções que já foram desenvolvidas ou que ainda estão em desenvolvimento e que sejam capazes de solucionar o seu problema. E aí, eu separei aqui em tópicos para vocês entenderem que, numa primeira fase, o gestor vai lá e define o seu problema. Definido o seu problema, ele pensa em quais resultados ele espera depois da solução desse problema e abre uma negociação com fornecedores. Então, ele não vai simplesmente descrever o que ele quer e a pessoa oferecer. Vai ter uma negociação, vai ter uma discussão, vai ter um diálogo. E aí, por fim, depois que todos os proponentes fizerem as suas sugestões, as suas propostas, aí sim, a gente avança para a fase de testes e depois é celebrado o contrato com o poder público. Pessoal, entendam o quanto essa legislação facilita a vida tanto do poder público quanto das startups. Por isso, eu destaquei aqui embaixo que uma das principais inovações do marco legal é permitir que os gestores públicos foquem não mais em descrever com precisão as especificações técnicas de uma solução, mas sim em descrever o problema ou a demanda e contratar então uma solução com base em critérios que vão além do preço, porque muitas vezes as licitações acabam servindo apenas para que o serviço público adquira um produto mais barato ou mais acessível, não necessariamente o melhor produto para solucionar aquela demanda. E aí, com o contrato público de solução inovadora, a gente tem essa possibilidade de contratar não o serviço mais barato, mas sim o serviço mais útil, o serviço mais eficaz. Bom, pessoal, agora eu gostaria só que vocês se atentassem a essa diferença de panorama do ecossistema GovTech de 2020 para 2024. Em 2020, a gente estava no cenário onde havia pouquíssimos investimentos, as legislações eram extremamente burocráticas, não havia incentivos para que as startups desenvolvessem soluções inovadoras para o governo. E agora, em 2024, a gente fala de uma mudança de cenário. Então, vou até mostrar para vocês, eu fiz um breve resuminho. Seguinte, primeira coisa, o que mudou agora em 2024? O novo tripé regulatório GovTech que, com certeza, vai ser um enorme diferencial, já está sendo, mas continuará sendo, porque vai facilitar muito o acesso das startups, vai garantir que o governo possa pedir soluções que sejam inovadoras e não apenas comprar produtos pelo menor preço. Então, o novo tripé regulatório veio para ajudar demais. Além disso, a ausência de investimentos que a gente via em 2020, a gente já não vê tanto assim em 2024. A gente está falando de um cenário que investe muito no mercado B2G. Então, nós tivemos a criação das Venture Capitals, a gente vê fundos destinados especificamente para o mercado GovTech. Então, em 2024, a gente já não fala mais que a falta de investimento é um problema. Claro que dinheiro é sempre necessário, mas a gente não pode falar que esse é o principal empecilho atual, porque tem muito dinheiro sendo investido sim. E aí, eu trago para vocês então o conceito do mapa GovTech. A gente vai falar mais sobre o mapa GovTech na terceira unidade de autoestudo, mas eu achei importante trazer esse raciocínio que eles fizeram já nessa aula, que é o seguinte, se nós temos uma legislação que facilitou a vida do ecossistema GovTech, e se nós temos investimentos, o que está barrando o crescimento do ecossistema GovTech atualmente? Segundo o mapa GovTech, a principal barreira que nós enfrentamos atualmente é cultural e adaptativa. O que eles destacam é que tendo uma legislação boa e tendo dinheiro, só falta que os órgãos públicos aprendam a aceitar essa relação com as startups, que eles comecem a querer soluções inovadoras, porque o processo de abrir licitação e comprar o produto mais barato já está intrínseco nos órgãos públicos. Então é necessário que a gente adapte, é necessário que a gente mude essa cultura. Por outro lado, a gente também tem que mudar a cultura das startups, uma vez que durante anos elas enfrentaram legislações burocráticas e falta de investimento. Então, elas já têm na cabeça que é melhor desenvolver soluções para empresas privadas e não para órgãos públicos. E aí essa mudança de cultura é necessária, então, para que elas vejam que agora a gente está num cenário extremamente favorável, que vale muito a pena sim investir na criação de soluções para o governo. Então, tanto vai ser benéfico, essa relação tanto vai ser benéfica para o governo quanto para as startups. Pessoal, é isso, encerramos aqui então a nossa unidade de autoestudo número 2. Espero que vocês tenham entendido tudo direitinho. Como eu sempre falo, se tiverem qualquer dúvida, entrem em contato comigo ou com os tutores. não deixem de participar do fórum, esse diálogo lá é muitíssimo importante. E nos vemos então na unidade de autoestudo número 3. de autoestudo número 3. E nos vemos Obrigado.